Ei, 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 oi, 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 oi Puxa o fala, meu amigo Chukito Tem nóis na fita, fé em Deus e pé Natal Por que mulher me deixou tão desprezado Se hoje eu vivo embriagado É por causa de você Me depravei, tomo cana todo dia Pensando que eu te esquecia Não consegui te esquecer De manhã cedo sem ter nada pra fazer Vou no bar peço uma dose De cachaça pra beber Pra esquecer Vou ser ingrata mulher Enquanto mais é que eu bebo Dá vontade de te ver Eu vou embora pra bem distante daqui Eu não vou me despedir Vou sair pra ninguém ver Levo na mala Uma foto que tem nós dois Se eu me arrepender depois Eu mando lhe devolver Mas se você me pedir para ficar Eu juro que eu vou ficar Alegre e muito contente Se novamente na sua boca eu beijar Só assim pode acalmar A dor que meu peito sente Muitas mulheres tentaram e não conseguiram Se enraivaram e desistiram Até de me conquistar Eu vou vivendo até quando Deus quiser Mato por você mulher Se a paixão não me matar Vida de gado Ei, 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 ei Obrigado.